Salve! Salve, galera! Tudo aí com vocês, manos? Rapaziada, eu sou o Conrado Mito E hoje eu vou trazer pra vocês, galera, uma gameplay insana, manos Hoje eu vou trazer pra vocês o Sion Full Tank aqui na Toplane Pra quem não sabe, galera, Sion é um campeão extremamente forte, né? E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay com ele, aqui com a estratégia, né? Que as pessoas estão utilizando pra subir de elo Que é o Sion Full Tank, meu parceiro, totalmente focado aí no seu late game insano Onde ele acumula vida demais, mano, e fica praticamente, rapaziada, imortal E eu não estou falando, rapaziada, da boca pra fora, tá? Quando eu falo que o Sion fica imortal, ele basicamente se torna tão tanque, mano Que não tem como matar ele na teamfight, tá ligado? O máximo que o time inimigo vai fazer é matar seu time todo E aí até, tipo, acabou a teamfight, você sai andando, tá ligado? E é isso, depois volta pra base e luta de novo, tá ligado? Porque, mano, matar o Sion, rapaziada, os caras simplesmente não conseguem, tá ligado? E com essa build que eu estou fazendo de extremo late game Onde a gente utiliza o Condicionamento, que é uma runa mais focada pro late game Utiliza Transcendence, que é uma runa também focada pro late game Os caras acabam sofrendo muito, certo? Então vamos que vamos pra essa partida aqui Não esqueça, é claro, se você gosta do conteúdo do meu canal, certo? Gosta do meu trabalho, já chega dando aquele like Seu like é muito importante Para que o YouTube recomende o conteúdo para os inscritos E, é claro, para que eu continue trazendo conteúdo de LOL atualizado e diário Pra vocês aqui no YouTube, certo? E não esqueça, mano, se você não é inscrito também Se inscreva, tá? Sua inscrição é muito importante Pra que você receba os vídeos E, é claro, pra que você também ganhe código, certo? Mano, de RP que eu estou soltando pros inscritos, tá? Mano, como assim código, mano? Rapaziada, pra quem não sabe Todo mês aí eu compro alguns cartõezinhos, né? De RP E eu distribuo pros inscritos aqui do canal, certo, mano? Através dos comentários E também, rapaziada Quando eu posto o vídeo eu boto também na descrição as vezes, tá? Então, pra você poder ganhar esses códigos aí de RP Basta você se inscrever no canal Ativar o sininho, certo? E, é claro, comentar código com o seu nick, beleza? Que eu posso acabar soltando lá pra você, tá bom, rapaziada? Eu solto aí os códigos pra rapaziada que apoia o meu trabalho E, é claro, não esqueça de dar o likeão É muito importante Pra que continue trazendo esse conteúdo, né, rapaziada? E continue aí fazendo as gameplays aqui no Kenyau, certo? Então, vamos tentar bater meta de 500 likes Será que não consegue 500 likes? Rapaziada, 500 likes, mano, é pouquinho, rapaziada Todo mundo soltar o likeão já fortalece muito, tá? Então, bora que bora, mano Tamo aqui contra um Shen Meu amigo, contra a Shen o jogo é muito simples, na verdade, mano Vai fazer vida, meu amigo Vida, vida, vida e armadura, vida e armadura, mano Porque a gente quer tankar esse cara A gente quer ficar muito tank e praticamente mortal Ela dá do boquê, se ela for boa Mas a Catarina jogou muito bem Ela foi e voltou na certa, perfeito, rapaziadinha Ah, Conrado É... Quais runas você tá utilizando pra Shen, Conrado? Rapaziada, é o seguinte, mano As runas são bem simples, na verdade Aperto dos mortos vivos Demolir Condicionamento Crescimento excessivo Tempestade crescente E transcendência, tá? Eu sempre falo as runas aqui Pra que não haja dúvida, rapaziadinha, tá bom? Então, se você quiser jogar com Shen Pra Sub-Gelo É um ótimo campeão, tá? E eu falo com propriedade Depois do jogo de Shen Há muitos anos, tá? É o campeão que eu sei fazer Praticamente todas as estratégias dele, mano Certo? Desde o Saiyan Suissaira Que é a estratégia antigona, né? Até o Saiyan Letal aí Que... Que tava meio que na moda E agora o Saiyan Tankão, né? Pois o meta Tapa os tanques, né? Acabei perdendo o canhão Acontece Boa Consegui fazer ele gastar o flash dele E não morrer Então tá bom demais, tá ligado? Vamos dar um recalzinho E não vamos trocar com Shen Se não se não Acabar morrendo, velho Boa Ele não tem Demolir Isso é uma ótima notícia pra gente Compra pote Aproveita que ainda tá com gold aqui, ó Pra uma pote Compra ela, rapaziada O Shen gastou o flash Isso é bom Beleza Ok Tá lindo, rapaziada Vamos manter o farm Estamos super suave nesse jogo Estamos crescendo Nosso foco é chegar no late game saudável Com bastante, bastante recursos Tá ligado? Pra poder ficar praticamente mortal, né? Porque o nosso bot Como vocês podem perceber Tá fidando, mano Na verdade Toda vez que tem Vayne O cara vai perder a lane Já é padrão As pessoas só jogam de Vayne E jogam de Vayne De trouxa, tá ligado? Mas Tá bom, rapaziada Porque Vayne, tadinha Sempre perde o jogo, mano O world game Pode até ser forte o late game Mas até chegar lá A treta já tá instaurada Então vamos tentar Ficar forte Pra poder ajudar a Vayne A chegar no late game saudável Tá ligado, rapaziada É muito importante Ajudar o cara, mano Já que o cara Resolveu Sofrer de Vayne A gente tem que tentar Ajudar ele, né, mano? Não posso lembrar Não posso esquecer Que eu não tô de Sion suicida, né? Eu tô com o Sion, né? Sai um tanque Então eu não vou ficar Me matando pra torre, tá ligado? Nem pro cara Eu vou dar recal O IV tá ótima pra gente Beleza Faz o item aqui Estamos com mais farm que o cara Estamos super bem já Repara que a barrinha Já tá gigante ali, ó A barrinha já tá enorme, mano Isso é porque a gente tem Bastante vida, tá ligado? A barrinha de vida Já tá ficando grande já, mano É, o poder do Sion, meu parceiro Bora que bora Bora que bora Que esse campeão É poderoso demais, mano E não esqueça, é claro Deixe seu like Comente o código aqui Que é muito importante Eu quero que vocês vejam O poder desse campeão Nas lutas em equipe, né? As famosas teamfights, mano É nessa hora que ele brilha O Alistar deu o gank É parte do bot, né? Tomara que eles não afundem o jogo, mano O plano de Vayne É que ela afunda o jogo Não é que ela não ajuda É que ela afunda Tipo, antes de chegar no leite Mas tem nós aqui Pra segurar as pontas Se precisar Acho que ele tá forte Mas acho que ele não aguenta não Tá, eu não continuei a troca Porque tem muito minion, tá ligado? Boa Acho que ele vai morrer, rapaziada Boa Causamos muito dano Conseguimos solar ele Na base da pancada Na base da persistência É aquele negócio, rapaziada Saiam tem muita vida, mano Não vai bater no cara Ele vai bater na gente Só que não vai sempre sobrar vida, tá ligado? E essa aqui é a vantagem Mais uma pancada na torre O Demolir vai começando a rumfar A dar aquele oi, né? Sempre é bom garantir o Demolir Andar reto Ele pega a gente Ele pega, rapaziada Tá bom Vai reto Entrando no rio aqui, ó Beleza, beleza O que eu devia fazer, rapaz É tentar ajudar o boss De algum jeito, tá ligado? Mas se eu for lá Pode ser que eu perca o top, mano É bom manter a vantagem no top É bom e importante, na verdade Aqui a gente acabou com o Shen agora Fez até corte a cura Corta a cura Eu só tenho que pedir pro nosso Nosso jungler Ficar atento no drag Porque os caras podem acabar fazendo Como o boss tem vantagem Ele pode acabar querendo fazer drag O top tá quase caindo a torre já Tá ótimo O Shen talvez pegue uma barricada Mas a gente pegou também Então, tipo Whatever Nossa, mas ele tá mal Esse Shen, viu? Porque ele não tem Demolir Então ele sofre muito Tá ligado? Dragão, mano Isso é troll, velho Você vai entregar o dragão de graça Você vai trocar o dragão Por treino de gold, mano Já entregou o dragão Por treino de gold Não aparecem aqui não, bicho Pronto Ajudei o jungler, tá ligado? Dei a caos certa pra ele Porque se ele vir aqui É drag dos caras, tá ligado? Os caras só fazem drag, rapaziada Se ele vir aqui Os caras não é bobo Eu vou ficar aqui no meio Pra poder ultar lá Se os caras for fazer drag Vem e deu um bom dano Tá, aqui eu consigo ajudar no drag Se precisar A Rek'Sai tá aqui Então tá bom É 2v2 Eu tô bem mais forte Nossa, se tiver luta aqui Os caras não fazem nada Porque eu tenho Colete espinhoso Tenho o item da capa de fogo Tenho resistência mágica Tá ligado? Tenho ult, tenho flash Tenho vida Amigo, eu vou tentar te matar, mano Não vou te dar chance De roubar isso aqui, não Ah, sério? Que você deixou o cara roubar? Minha filha Cadê seu smite, mano? Tá bom Tem que smite Tem que smitear, né Guerreiro Eu tentei matar a Rek'Sai cedo Ah, não tinha smite não Ela não smitou Tá bom É... O que me preocupa É a torre, mano O cara vai soltar Essa coisa lá no bot Vai arregaçar o bot Tá ligado? Isso não arregaçar o mid Eu vou ter que ir lá no dragão Tô bem forte Se eu pego esse arauto Acaba o top, rapaziada Eu destruí além dos caras Eu tô destruindo, na verdade Sem nada Olha aqui a torre como tá Tem que usar a prioridade da Katarina Pra pegar esse dragão, velho Repara como eu tô tanque, rapaz Repara nisso Repara nesse detalhe, mano Nossa, olha o bot afundando Meu Deus Por que jogas de Vayne, ser humano? Vamos dar um TP aqui, velho Tranquilo Cara, eu dou o TP aqui se precisar, velho Não entendo por que joga de Vayne, mano Eu tento fazer os caras não sofrerem Mas os caras parecem que gostam de sofrerem, velho Os caras são muito doidos, velho Eu quero te ajudar, cara Eu quero te dar um gank, mano Eu quero matar a Kaiça Quero que você pegue o neutralizado Só que você tem que estar vivo pra eu poder te ajudar Meu amigo Nossa, vai entregar o drag Essa é a tristeza da top lane, mano Você não consegue fazer nada quando tem alguém infundando O Shen tá perseguindo a Kata Mas não vai conseguir nada Mid caiu, não tenho o que fazer Eu vou pegar as barricadas aqui e vou dar TP drag Não dá pra pegar a drag, não A Lia tá na base A Lia eu não posso fazer nada, rapaziada A Lia morreu na área errada A Vini tá Tadinha, né A Vini tá de vende Ih Eu preciso tentar arregaçar os caras na teamfight A Kaiça não fez matar a Crack Então, mano Já tô bem forte, tá ligado Vou ignorar esse cara Sou o Leuchem Tranquilidade É uma meca, rapaziada Um monstro gigante Vamos dar um recal Tamo gigantescamente forte nesse jogo A Katerina pegou duas kills Isso é bom E vamos ajudar essa Vini Vamos ajudar essa Vini, mano Vini, vou te ajudar a pegar level 9, mano A ficar forte no jogo Calmou Agora, rapaziada Eu não ia fazer a Tiamat, mano Pô, né Faz a bota Prefiro tancar do que movimentar Tancar não, né Puxar a wave Agora eu vou puxar o bot Tem o TP Bom, na real Falta pouquinho pro Gold, hein, mano Se bem que eu vou voltar com a bota pronta Minha filha Minha filha Você corre, mano Você corre, viu, mano Corre porque eu só paro se eu te matar Ele tem o Flash ainda Eu só paro quando eu vejo seu corpo jogado no chão Falei que só parava quando eu vejo seu corpo jogado no chão Minha Vini vai ficar forte ainda, meu filho Eu vou ajudar meu time, mano Eu tô aqui pra isso, rapaziada Chegou o top laner Vini fica farmando safe no top Se alguém tentar matar ela do outro tempo pra ajudar E eu impeço a caixa de snobolar, mano Muito bem jogado da Seraphine também, rapaziada Eu tenho o Dodge quem joga de Vini Porque o boneco ele é muito forte Só que o early game ele é muito fraca, tá ligado, rapaziada O cara que joga de Vini é muito guerreiro, mano O cara tem um coração muito bom Porque ele cautera o late game do Sankter Que é o caso do meu campeão, né Só que ele sacrifica o early game, mano Que vai ficar sofrendo e apanhando Acalmou Não, mas aí não pode morrer Morreu de novo Eita, meu Deus A dina dela Aí não tem como eu dar a TP pra te ajudar, amigo Não tem como eu dar a TP pra te ajudar, não, bicho Eu até queria, mas aí não tem condição, não Você não me dá a condição de te ajudar Eu estendo a mão pra você Você pega e arranca a minha mão fora E joga no lago, mano Até eu dar o TP Eu tenho meu TP pra ir lá, hein Nossa, a Katerna tá com a fúria enfurecida, mano Essa luta é nossa? Nossa, sim Tô forte, hein Ainda é pouco, não Tô muito forte, rapaziada Tô acumulando muito recurso aqui Mano, não tem como eles matarem Não tem dano pra me matar lá, rapaziada Tem a Tristana, né Tristana é a máquina de matar, mano É uma monstra, tá ligado? Tranquilo Só farmando na moral Tem o Ezinho Nossa, já tenho quase na... Mano, eu vou fechar a Hydra aí Pô, faço bota Bota pra quê, meu parceiro? Minha filha, sai da minha frente Sai, sai, sai Tchau Filho abraço Sai fora Tranquilo Eu virei um robô Tranquilo Faz o Drift aqui, meu parceiro Tranquilo Vai matar eu, não Vou recarregar minha gasolina aqui Vamos pra base Traz agora a Hydra Titânica Meu amigo Na teamfight Imagina o Tano na teamfight E passando a Hydra nesses caras, rapaziada Meu filho, esse staff errado demais Tô muito forte, rapaziada Olha o Tano de vida que eu tenho Eu tenho 3k de vida Em 16 minutos de jogo, mano 3k de vida, mano Nesse drag não é luta Não é luta bonito, mano E eu vou lutar com ult, hein Que é 50-50 Segura o Sion do Conrado, mano Vem nisso Segura essa wave e fica viva, mano Se você fizer isso Você já vai ganhar um sorvetão Não esqueça, rapaziada De comentar também Coriguinho E, é claro, deixar o seu like Na moral, gameplayzinha de Sion Clean, rapaziada Deixa o like, que é muito importante, certo? Perdi o conhecimento Nossa, coitada da Vayne Mas os cara tá... Os cara não Tá Tudo bem, relaxa Os cara quer te ultar, velho Os cara quer te ultar você, mano Tudo bem, Vayne Nós te entendemos Os cara tá sendo chato com você Os cara tá sendo escroto, mano Os cara tá sendo maldoso Os cara tá sendo maldoso com você, pô Os cara quer te ultar minha Vayne, mano Relaxa, Vayne Vamos ganhar Vou até me motivar, meu parceiro aqui, ó Relaxa, Vayne Tão te focando Pra te ultar Mas vão se arrepender Opa Pertei R sem querer Tranquilo Vou dar uma puxadinha aqui Depois vou dar recal já Porque eu tô quase level 13 Tá, vou dar recal Porque eu tô level 13 já E eu gastei meu ult errado Então eu não tenho fuga, né Os cara quer te ultar minha Vayne, mano Mas vão se arrepender, mano Não luta sem mim, não Ah, não brincaram Brincaram nada Vai girar o laser Nossa, que catarina linda Maravilhosa Os cara quer te ultar minha Vayne, rapaziada Mas não vai te ultar, não A Vayne tá tranquila Quer formar top, Vayne? Eu formo bot avançado Tá bom Os cara tá focando ela, rapaziada Por isso que ela tá morrendo Mas ela tá só 0 barra 5 Então tá tranquilo E eu resolvo o problema com a Kaiça E aquele gank que eles deram no top Foi troco porque eles perderam o drag Vamos encostar aqui na região do top Tranquilo Anotou muito o tanque, bicho Sai onzada, rapaziada Modo bestial Acelera Encoraçado, encoraçado Vou fazer um vídeo essa semana Do Sai on model titã encoraçado Se esse vídeo bater 500 likes Eu faço um vídeo do Sai on model titã encoraçado Com a skin que ele tá pelado, mano Aí focado em quebrar estruturas O que vocês acham? Coloquem nos comentários, mano Ih, esse aqui tá tiltado Bom, de verdade Você não tem dano pra me matar, não, mano Eu quero ver quem que tem dano pra me matar Tem que ser os 5 No mínimo pra me matar Ok, eu vou morrer, mas Vou morrer, mas ele trouxe 3, filho 3 não, 4, né Quase matei 1 ainda Quase matei a Kaiça Quase que eu matei 2, né A Kaiça e o danado que correu Sorte que ele ficou entrando embaixo da terra Vamos fazer a bota de Tomei dano de quem? É bom que a gente consegue testar o dano, né É, dano físico de auto-ataque Então bota de armadura Agora a gente vai mandar, rapaziada Bastante dano e vida, mano Tá bom, eu testei o dano Queria testar Tava muito tempo que eu recumulando recursos E não testei até agora Testei o dano e vi que eu tô bastante forte Na verdade eu tinha que ter focado a Hexai antes Eu fui muito medroso O que jogaram, hein O que jogaram em equipe essas duas, hein Lindas demais, mano Vou dar uma puxada top Eu tenho UTP Daqui a pouquinho eu tenho ult Imagina eu lutando desse jeito aí, ó Nos quatro assim, juntinho Vamos pro top farmar Sai um campeão que tá muito bom pra você usar em ranqueado, tá, rapaziada? Então não hesite em usar ele, mano Se você tiver Precisando de um tanque aí pra jogar na sua partida Sai um ótimo campeão, mano Deixa eu querer esmitar Tô quase level 14 já Dois levels na frente do cara Tô muito forte Muito forte Vamos aqui, vamos, rapaziada Mantenho o farm Toma 170 de farm 21 Catarina que eu fico em coisa Eu tenho UTP, meu mano Eu vou lá, eu vou lá Pode deixar eu aqui Mano, você nem... Cara, desaparece da minha frente, cara Você não arruma nada, Shen E você pra mim é um Minion azul com espadinha, velho Ah, vai vir quantos aqui? Dois não aguenta Vocês não tem dano pra matar Os dois não tem dano pra matar Pode fazer mais dano lá Vocês não tem dano Não tem dano Os dois não tem dano pra matar Ah, três tem Não dano Mas tem controle de grupo Então eu vazei Os dois aí não me matam, velho Tem que ser no mínimo três pra me matar Essa Vanny vai morrer Tadinha dela Morreu ainda Matei um ainda Fiz um V3 e ainda matei um ainda E se moscar eu morrer também Fiz um V3 e já matei um ainda Brinca comigo não, meu parceiro Porque aqui é pancada, tá bom? Lock Fago agora Agora sinal do Esterac Tem três caras top com o Jungler Gastaram tudo que tinha Então, meu amigo É drag nosso, né? Tá faltando dano físico Pra derreter, né? Mas tá bom Boa, drag nosso Tá bom, tá bom Tá ótimo Tá ótimo mesmo Agora a gente vai fazer o Esteracão Vai dar dano e vai... Nossa, mano Vai ficar muito bom essa build Já tô forte demais, mano Vou pro top agora Olha o tanto de item que eu tenho, rapaziada Olha o Shen, coitado Mano, se eu lutar na KS, meu amigo Ou então na Tristana Na hora que eu der a pancada Ela morre Olha como vai o negócio A bolinha Tem o TP Nossa, mano Eu tenho 922 de vida, mano Da minha passiva Meu Deus do céu O que que é isso, cara? É pior que o Shogat... Não, não é pior que o Shogat, não Não é O Shogat com seis stacks já bate isso Não, se esse jogo durar Eu vou pegar 10 mil de vida, mano Só de meme Tô farmando mal também nesse jogo, hein 188 Ah, meu amigo Vai, me dá o taunt Me dá o taunt Não vai me dar o taunt? Não vai me dar o taunt? Nossa, eu ia vir brincar Vai morrer também Boa, Katarina Ainda dei a pancada Boa O cara vai dar ainda Vai dar sura ainda, hein Mano, não tem jogo, não A linda tá muito tank Meu time tá bem Só a Vayne que tá sofrendo Tadinho As honras vão ser nela Os cara tentou tiltar ela, velho Boa, boa Pão Toma Boa Cara, eu queria lutar Mas os cara não param de Vai ser três mil? Quantos mil? Pode vir Pode vir Vem de verdade Vem com vontade Vem Bora Bora Os dois aqui então Mata eles Mata eles Mata eles Que eles tentaram me matar E não arrumaram Foi nada Minha vida tá cheia ainda E os cara Rapaziada Rapaziada Então esse foi o vídeo Se você gostou Não esqueça Deixa o seu like Se inscreva no canal Muito obrigado Para a sua presença Coloque Eu vi até o final Certo Eu vi um V3 Eu sou o Corrado Mito Se você colocar um Eu vi um V3 Vou dar o coraçãozinho E pode ser que eu solte um código Então não esqueça De colocar a sua opinião Nos comentários O que você quer ver No canal O campeão Que você quer ver Eu leio todos os comentários Sem exceção A prova disso é que eu coloco O coraçãozinho E é isso rapaziada Muito obrigado Deixa o seu like Vamos bater 500 likes Coloque eu vi até o final Até o próximo vídeo Eu sou o Corrado Mito E tchau